Este último vídeo das previsões para o Mr. Olympia, dei uma unificada aqui nos campeões, trouxe Flex Lee, o Jeremy Buende e o Phil Heath num vídeo só. Então, queria primeiro agradecer a todos vocês que acompanharam e acompanham as previsões, dizer que foi mais um ano muito prazeroso para mim trazer as previsões daqui. Então, vamos deixar de baboseira e partir primeiro para falar sobre esse cara aqui, Jeremy Buende. É um cara da personalidade bem forte, é um cara que tem muitos fãs, tem uma fanbase enorme, mas também tem uma galera que não curte ele por conta dessa personalidade forte. É um cara que solta os cachorros mesmo na internet, arruma treta, briga, fala muito, mas que é um cara que fora de série, é um cara que dominou a categoria Men's Physique. Só não foi campeão na primeira versão, na primeira edição da Men's Physique, mas desde que conseguiu o título, ele vem apresentando uma versão cada vez melhor. E eu acredito que esse ano não seja diferente, esse ano o Jeremy vai conseguir apresentar uma versão ainda melhor e vai conseguir trazer um físico ainda renovado para a gente estar prestigiando ele esse ano, que é seu último ano na Men's Physique, porque o Jeremy já anunciou em seus stories, em vídeos, que ele vai sim sair da Men's Physique. E ele fez um post recentemente falando e agradecendo aos atletas, dizendo que não é fácil se manter no topo, agradecendo a todos os atletas que competiram e competem com ele e que buscam tomar o título dele. Ele disse que é muito difícil se manter no topo, mas que parabeniza os atletas que sempre brigaram, apesar das derrotas, brigaram para tentar tomar a primeira colocação e o título dele. E com uma confiança muito grande, com uma confiança muito grande no trabalho que ele realiza, ele disse que esse ano não vai dar para os caras, que os caras aguardem o ano que vem para se tornarem rei, porque esse ano ele vai ser coroado rei na Men's Physique de novo, e vai conquistar um título da Men's Physique mais uma vez, se eu não me engano vai ser o quarto título para o Jeremy Buendia. Vamos aqui dar uma olhada aqui nas imagens do Jeremy Buendia. É um cara que não tem muito o que falar, é um cara que teve uma lesãozinha aí no final do ano passado para cá, ele veio com a recuperação, teve um problemazinho. teve pouco tempo de preparação, mas que esse pouco tempo ele usou, usou muito bem e conseguiu construir uma versão nova do Jeremy Buendia. Esse foi o físico que ele apresentou ano passado, muito contestado, muito aclamado, mas também muito contestado. Houve pessoas que disseram que ele quebrou o padrão da Men's Physique, mas ele foi o campeão, veio com um volume bom, um volume bem maior do que os anos passados, e apresentou esse físico. Muito se fala que os Men's Physique não podem fibrar, e essa imagem aqui quebra isso que vocês falam, porque olha o peitoral do cara. E para esse ano ele vem ainda maior, vem muito bem novamente, e vem com certeza segurar o título, e ele vai sair da Men's Physique realmente como campeão. Não tem quem disfarça isso. Acredito que assim como ele disse, ano que vem os caras vão brigar para se tornarem reis, mas desse ano ele vai ser coroado mais uma vez. Então, esse é Jeremy Buendia, vamos partir agora falar um pouco sobre esse cara aqui, Flex Lewis. Flex Lewis é o campeão da 212, o cara que foi campeão em cima do nosso querido Eduardo Correia, e que provavelmente esse ano ele consiga segurar o título mais uma vez. Um atleta fora de série, um atleta fora do comum, eu admiro o Flex, não só como atleta, mas como pessoa. Ano passado, no Mister Olimpia do ano passado, que são essas imagens aqui, o Flex veio, mas não veio no seu 100%, com a morte do Dallas Mark Carver, ele caiu numa depressão muito forte, e palavras dele, de pessoas que rodeiam ele, não veio na melhor versão do Flex. Para este ano, ele vem trabalhando, e vem trabalhando forte, postando poucas atualizações, mas o que ele posta, dá para a gente ver o quão bem o Flex está, dá para a gente ver o quão bem ele vem esse ano, e provavelmente traga a melhor versão do Flex, que a gente já viu. Algo que eu considero muito bom, porque é um cara que a gente admira muito, não só como atleta, como pessoa, e quando você consegue conciliar a admiração por um atleta e também pela pessoa que ele é, eu acredito que se torna algo, ainda um sentimento, ainda melhor e maior. Então, este ano, Flex Lewis campeão novamente, e eu espero uma versão ainda mais impressionante desse cara aí, que tem uma fanbase enorme, tem um carisma muito, muito grande, e que desta vez, ele vem... Ano passado não, acho que o título do ano passado para ele foi amargurado, devido à morte do Dallas Mark Carver, é claro que ele ficou feliz e dedicou o título ao Dallas, mas este ano especificamente, eu acho que ele vem com sangue no olho, e vem realmente conquistar esse título para o Dallas, que era o grande amigo dele, era um cara que treinava com ele, que era o segundo pai da filha dele, então, este ano, eu acho que o Flex vem e vem fazer bonito e dedicar esse título ao Dallas Mark Carver. E partindo aqui para o Phil Heath, eu trouxe a melhor versão do Phil Heath, que eu acho que foi no Mr. Olympia de 2011, eu acho que essa foi a melhor versão do Phil, acho que de lá para cá ele só regrediu em relação à parte aqui do tronco, da linha abdominal. Esse Phil Heath especificamente é um cara muito perigoso, é um cara que... Ah, cara, o Phil é perigoso do jeito que é agora, porque ele é o campeão. Mas se ele chega nessa versão, ele deixa os adversários mais uma vez aí, sem condições de tomar o título dele. Você vê que é um físico bonito, é um físico com volume muito bom, e é um físico onde você encontra músculos que você não conhece, onde você encontra costes profundos, detalhamento muscular, espessura, densidade, efeito granulado, você encontra tudo. O Phil é um cara impressionante, não é à toa que ele tem sete títulos do Mr. Olympia, e não é à toa que eu acredito que ele conquiste o seu oitavo e se iguale ao Big Ron, ao Ronnie Coleman. Então, essa versão do Phil Heath de 2011, vou postar lá na página, fiquem ligados. E, cara, infelizmente para o Big Remy, para todos aqueles que estão na briga aí para o Mr. Olympia, o Phil Heath vem dizendo aí que talvez ele venha na melhor condição da vida dele, que ele vai abrir mão do volume um pouco para chegar em uma condição ainda maior. Fez uma cirurgia aqui na região do estômago, onde ele removeu uma hérnia, e aí essa hérnia poderia ser o que estava causando aquela super distensão abdominal, que era horrível e que é um problema que parece que ele corrigiu. Então, o Phil Heath, esse ano, mais uma vez, campeão do Mr. Olympia, oitavo título, se igualando a Ronnie Coleman. Não tem para ninguém, caso o Phil Heath abra a mão realmente do volume e venha ainda mais seco, venha ainda mais sem água, sem nada, seco até o deserto, é que dificulta ainda mais para os caras, porque não é à toa que ele é conhecido como The Gift. Então é isso, rapaziada. Último vídeo das previsões. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. É um enorme prazer ter vocês junto comigo nessas previsões. Não esquece, fica ligado, o canal vai continuar com movimentação e vamos trabalhando, trazendo conteúdo para vocês até o Mr. Olympia do ano que vem. Então é isso, muito obrigado a cada um de vocês por cada visualização, cada like, cada comentário, cada follow. Eu sou o Igor Kennedy, foi um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigado e aguardamos o Mr. Olympia este final de semana. Grande abraço, valeu, falou e fui!